Sejam bem-vindos a esta sessão sobre diferenças culturais. Continuaremos de onde paramos na sessão anterior, quando falamos de como as pessoas se comunicam na cultura ocidental, uma comunicação bem direta e verbal, dependente de palavras, sejam elas escritas ou faladas, ao passo que na maioria das outras culturas do mundo, a comunicação costuma ser menos direta e mais indireta. Eles usam intermediários e comunicação não-verbal, tal como parábolas e histórias, especialmente em situações de conflito, para se comunicar de forma mais efetiva. E quando a situação chega a um conflito, a comunicação se modifica ainda mais. Dediquemos agora alguns minutos para estudar um conflito, mas antes que façamos isso, lembremos dos quatro valores sobre os quais falamos, quatro diferenças culturais. Estaria algum desses valores relacionado à cultura dessa parte do mundo, com a cultura russa? Vocês tendem a ser mais como os ocidentais ou como os outros países do mundo? É interessante que estávamos falando sobre isso durante o intervalo, que a Rússia está situada exatamente entre o ocidente e o oriente, e chega a ser até engraçado algumas vezes toda a diversidade que nós temos. Dentro da Rússia existem pessoas que, após passar certo tempo no ocidente, dizem, é assim que se faz no ocidente, e é assim que devemos agir também. Basicamente, esse russo que voltou do ocidente está dizendo, vocês estão fazendo da forma errada, vocês têm que começar a agir da forma nova, pois é a única forma correta. E as pessoas ao redor dele começam a dizer, não, você está errado, você veio do ocidente, já nós sempre fizemos dessa forma. E a impressão que me dá é que ambos estão errados, nós estamos aqui, no meio das culturas oriental e ocidental, por isso temos que ser, de certa forma, biculturais para viver aqui. Eu creio que é necessário para nós que nos mantenhamos nesse rumo. Muito bem. Temos mais algum outro comentário, ou algo que tenha vindo à mente enquanto discutíamos? Quando eu estava ouvindo a discussão sobre as diferenças entre o oriente e o ocidente, me veio o exemplo clássico da cola, como nós nos relacionamos com isso e como os ocidentais se relacionam. Na Rússia, é quase como se todos os alunos estivessem unidos contra o professor, que será severo com eles por algo que eles não fizeram. Então, eles não consideram isso uma trapaça, mas sim a ajuda mútua. É como um trabalho em equipe, para que todos tenham sua tarefa de casa feita, custe o que custar. Se temos que trapacear, que assim seja. O importante é que todos estejam prontos para a aula. Que o professor fique feliz, que todos tenham nota alta. E eu vi que no ocidente, é o oposto disso. Existe essa posição mais individualista. Se te deram uma tarefa, é a sua tarefa. E é você que tem que fazer. Cada um faz seu dever individualmente. Esse é um dos principais exemplos de diferença entre as duas culturas. Pois é. Na África, também agem de forma bem semelhante. Certa vez, quando perguntaram a um grupo de estudantes qual seria a definição deles de trapaça, um desses estudantes africanos ficou de pé, um costume adquirido dos tempos da colonização britânica, e disse, Trapaça é quando uma pessoa retém a informação que a outra precisa, senhor. E então se sentou. Ou seja, compartilhar é mais valorizado. E eu creio que, realmente, em muitas situações, esse é um valor muito bom para se ter, pois se compartilhamos, talvez todos possam alcançar um entendimento melhor. Entretanto, se ao compartilhar informação com todo mundo, recebemos uma nota mais alta na universidade médica, por exemplo, se o estudante não é em si muito bom, mas sempre recebe notas altas, pois todos o ajudam, os resultados podem ser catastróficos. Em algumas situações isso pode funcionar, mas em outras situações, onde são necessários conhecimentos técnicos e habilidades, profissões relacionadas com vida e morte, como por exemplo, um piloto de avião. Ninguém quer para si um piloto de avião que passou apenas porque o Igor compartilhou com ele todas as respostas corretas. Por enquanto está tudo bem. Eu passei no teste e minha imagem está intacta, mas eu não saberei o que fazer quando estiver diante de um painel de avião ou em uma sala de cirurgia. Às vezes compartilhar é bom e podemos ajudar um ao outro, mas algumas vezes temos que provar a nossa competência. E isso é individual, separadamente dos outros, porque o risco é muito alto. Algo mais? Comentários muito bons. Se olharmos para a nossa história, é possível ver que nossa forma de pensar em muito está relacionada com a filosofia grega e também romana, mas com uma interpretação oriental da filosofia grega. Na América, o que vemos é uma interpretação bem mais ocidental dessa filosofia e é por isso que hoje podemos ver esse desenvolvimento de valores ocidentais no Ocidente, nos Estados Unidos e valores orientais na Rússia. Se analisarmos mais profundamente, poderemos ver que os russos estão mais próximos da mentalidade oriental do que da ocidental, mas ao mesmo tempo, externamente, em comportamento, somos mais próximos dos ocidentais. Já atualmente, por causa do processo de globalização, vemos que a Rússia está se movendo rapidamente em direção ao Ocidente. Está acontecendo essa mudança na nossa cultura quando nos movemos de uma posição mais coletivista para uma mais individualista. Eu creio também que muitos americanos que observam a sua própria cultura com atenção têm percebido que, ultimamente, nossos jovens têm adquirido uma postura e valores mais coletivistas. O grupo tem se tornado mais importante. Viver junto, aprender junto. Nós estamos perdendo nosso individualismo. Deixem-me agora adicionar algo mais aqui na lousa. Algo que é mais uma questão do que uma afirmação. Existe certo conceito, certa pressuposição, de que a forma de lógica russa não é assim, uma lógica linear, e nem dessa forma, o que eu chamaria de uma lógica narrativa ou contextual. A propósito, existe também essa forma de lógica chamada circular, que funciona assim, geralmente encontrada na Ásia, mas existem também certos autores que afirmam que existe uma lógica islávica que se aplicaria à Rússia, e ela funciona dessa forma. Então, aqui temos uma lacuna, e adiante, e assim, e assim, e assim, e assim. De um ponto de vista ocidental, vemos lacunas aqui. Mas para vocês, esses atos não existem, pois vocês sabem o contexto, vocês sabem a forma como a pessoa pensa, ou como o pensamento deve seguir. Eles chamam isso de uma forma islávica de lógica. Esse conceito é preciso, ou não? Em grande parte. É interessante que na Bíblia, vemos esse tipo de lógica, quando Paulo escreve aos romanos. De onde os romanos aprenderam sua lógica? Dos gregos? Exatamente, essa é a lógica grega clássica, que você pode ver em uso por Pitágoras ou outros filósofos em seus debates. Já essa forma de lógica é bem judaica. Quando você lê a Epístola aos Hebreus, quem é Jesus? Ele está acima dos anjos. Ele está acima de Moisés. Seu sacerdócio é superior ao sacerdócio de Arão, porque ele é de acordo com o sacerdócio eterno de Melquisedeque. Ele é superior a qualquer um dos profetas, etc. Então, o que temos é, Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é maior, Ele é superior, Ele é superior. Não importa como você olha para Ele, Ele é superior. Portanto, e esse é o fim da Epístola aos Hebreus, não vire suas costas para Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não volte para o seu sistema judaico do Antigo Testamento. Jesus é a resposta para tudo. Essa é a ideia central. Aqui, temos toda a corrente da salvação, que é em Cristo. Se você não crê em Cristo, existe a morte eterna. E então chegamos a Romanos 8.1, e temos o portanto, forma clássica de chegar à conclusão, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já esse tipo de lógica, eu creio que seja possível encontrar em algumas narrativas da Bíblia. O difícil para mim foi achar esse tipo de lógica na Bíblia. E vocês sabem onde eu acho possível encontrá-la? No livro de Provérbios. Nós estamos acostumados a enxergá-los como várias afirmações individuais, mas talvez, para a cultura, um tipo diferente de narrativa. Talvez eles estejam mais relacionados entre si do que nós pensamos. Nós os entendemos individualmente. Esse é um provérbio, esse é outro provérbio, esse é maior, esse é menor, e etc. Mas na forma russa de lógica, ou pelo menos na forma islávica, talvez haja uma conexão. Pensem sobre isso. Enfim, temos diferentes tipos de lógica, que representam diferenças culturais. Agora, eu quero contar para vocês o que acontece comigo, quando eu vou para a África e gosto de orientar os meus sermões ou os meus discursos de acordo com essa forma, mas eles fazem dessa forma. Isso me irrita. É algo frustrante para mim. Eu pergunto, por que vocês ficam repetindo a mesma coisa várias e várias vezes? Bem, antes de tudo, eles são uma cultura extremamente narrativa. Só ultimamente eles têm se tornado mais literados, por isso tudo tinha que ser ouvido. E a forma de fazer com que as pessoas se lembrem daquilo que ouviram é repetição, várias e várias vezes. Isso traz resultados. E mais adiante, eu descubro que eu me lembro melhor dos sermões quando eu ouço eles dessa forma, do que dessa forma. Por isso, talvez essa forma seja melhor, ou pelo menos tão boa quanto. Vamos continuar, então, e analisaremos a questão de conflitos. E isso nós vamos olhar de forma muito mais profunda nas sessões futuras, mas no momento eu gostaria de mencionar algo. Na cultura ocidental, a nossa maneira de gerenciar um conflito é confrontação. isso é o que funciona com uma linguagem direta. Se eu sou uma pessoa direta, e eu tenho algum tipo de problema com você, eu vou te confrontar sobre esse problema. Nós usamos até um verso bíblico de Mateus 18, que diz, se seu irmão está em pecado, vá diretamente e fale com essa pessoa. E esse é o melhor verso, no tangente à mentalidade ocidental. Confrontação. E também, é claro, corrigir é importante. Às vezes, nós evitamos uma confrontação, evitamos um conflito, especialmente quando não temos poder para falar mais sobre isso. Mas há também o que chamamos de métodos passivo-agressivos de resolver um conflito. É uma situação quando você finge não estar incomodado ou finge não se preocupar sobre a situação de conflito. Você diz, não, não há problema algum, não se preocupe. Mas lá no fundo, isso te incomoda. Certas coisas te tiram a paz. Então, na superfície, parece que está tudo bem, mas lá no fundo, você está incomodado, está preocupado, e está começando a lutar contra isso. E você já está tomando atitudes, mas com cuidado para não ser pego, porque você não quer que te acusem disso. A impressão que dá é que você está passivo, que você não se importa, mas na realidade você está agressivo. Nós falaremos mais sobre isso adiante. Essa é uma forma de conflito extremamente complicada. A pessoa que é passiva-agressiva tem uma personalidade muito difícil de manobrar. Na maioria das vezes, nós dizemos que a confrontação é a melhor forma de se lidar com o conflito, é a forma que pensamos no ocidente. Mas na maior parte das culturas do mundo, os conflitos são gerenciados de forma indireta, e a forma mais comum é com o uso de um intermediário. Nós falaremos mais sobre isso adiante. Alguém que esteja no meio dos dois, alguém que seja objetivo e justo. E se vocês checarem suas Bíblias, verão que a palavra intermediário é usada com bastante frequência no Antigo Testamento. Até mesmo hoje, pessoas usam intermediários para arranjar casamentos, por exemplo. Nós podemos chamá-los de outra forma, mas eles estão sendo intermediários entre os dois pais, a fim de que os jovens se casem. Além disso, há também o uso de histórias, como eu contei anteriormente, sobre o caso do homem que estava roubando da igreja, ou o uso de provérbios. Por exemplo, se alguém está falando algo de tal forma a se exaltar, se sentindo orgulhoso em relação a si mesmo, contando aos outros o quanto ele é bom, o quanto ele é generoso e sábio, no ocidente, nós diremos o seguinte, escute aqui, você está sendo arrogante. Nós poderíamos lidar com isso dessa forma. E a outra pessoa não irá gostar, mas provavelmente aceitará. Mas ninguém faria tal coisa na Ásia. Eles diriam algo do tipo, quanto mais alto cresce o bambu, mais sua ponta pende para baixo. Ele cresce e depois... Ou seja, quanto mais alto é o bambu, mais humilde ele é. Então, você simplesmente diz algo do tipo e a outra pessoa ouve e então para de se gabar, de se insuflar. Ou seja, provérbios são muito importantes. No Novo Testamento, vemos como Jesus com frequência utilizava parábolas, uma forma bem hebraica de se gerenciar conflitos. Histórias que eram às vezes reais, às vezes fictícias, mas que muitas vezes tinham sucesso em evitar o problema. O interessante é que muitas vezes os escribas e fariseus não entendiam as parábolas e isso os irritava, pois eles sabiam que Jesus estava falando sobre eles. Eles só não entendiam o que ele estava querendo dizer exatamente. Por isso, na África e em algumas outras partes do mundo, costumam dizer que se alguém contou uma história e você não entendeu, provavelmente essa história era para você. porque o objetivo da história é comunicar algo de forma indireta. Em suma, os conflitos são gerenciados de forma indireta e nos aprofundaremos mais nisso porque lidamos com muitos conflitos, seja na nossa cultura, seja entre nações, seja em nossas famílias, nos negócios e muitas vezes até entre amigos vemos conflitos. Uma grande caminhada começa com um pequeno passo. Jesus, com apenas cinco pães, alimentou uma multidão. Sua contribuição é muito importante para nós, independentemente do valor. Para mais informações, visite tvseminary.com que tal se eu usar aqui a palavra conduta? No ocidente, uma parte muito importante de nossa conduta é tomar responsabilidade e prestar contas. Por isso, é relativamente simples dizer eu cometi um erro. Eu tomo responsabilidade pelo que aconteceu. Eu fracassei. Eu não fiz o trabalho da forma correta. Nós não gostamos de pessoas que se recusam a tomar responsabilidade e encarar a verdade sobre aquilo que aconteceu. Um exemplo disso é o ex-presidente americano Bill Clinton, onde ele se recusou a tomar responsabilidade pelo acontecido com aquela mulher. Ele negou tudo e depois foi demonstrado que a situação realmente aconteceu. Mas o povo americano ficou mais enfuriado pelo fato dele ter mentido do que pelo fato dele ter tido uma relação com essa mulher. Contar a verdade, voltamos aqui para esse valor, contar a verdade é mais importante do que muitas outras coisas. Por isso, se você nos dizer a verdade, nós podemos te perdoar, mas se você mentir e tentar nos enganar, nós usaremos isso contra você. Mas, é claro, o tempo passa e as pessoas se esquecem. Tanto que o ex-presidente Clinton recentemente esteve presente e discursou na Grande Convenção dos Democratas, onde o presidente Obama deveria ser reindicado para a presidência dos Estados Unidos da América. A gente se esquece dessas coisas, mas, na ocasião, os americanos ficaram muito ofendidos. O mesmo aconteceu com relação ao presidente Nixon, pois, aparentemente, ele mentiu sobre coisas que estariam acontecendo em sua administração. Ou seja, tome responsabilidade, admita, admita abertamente e, então, nós iremos te perdoar. Isso não nos fará felizes, mas diremos, tudo bem, todos cometem erros, sigamos adiante. Mas, como isso funciona em outras partes do mundo? Como eu mencionei, em outras sociedades, você tem que salvar a sua face, evitar vergonha e proteger a sua honra. Quanto a Eunice, eu creio que você havia perguntado sobre a Eunice. Você que queria saber sobre ela. A Eunice havia me dito, o prato caiu da minha mão e agora ele está morto, ou ele morreu. Como nós devemos entender isso? Bem, parte do problema era uma questão linguística, mas outra parte da questão é que Eunice não queria perder a face, não queria trazer vergonha sobre si. Ela estava tentando salvar a sua face, salvar a sua honra, não ser envergonhada pelo erro que ela cometeu. Então, parte do problema é que temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e por causa disso as coisas podem se tornar um pouco mais complicadas. Por exemplo, a Eunice usa a voz passiva, ele caiu da minha mão. No ocidente usamos a voz ativa, eu deixei o prato cair. Então, ela caracteriza o estado da voz, ele está morto, está em um estado de morte. Os americanos muito raramente usam o estado da voz, como fez a Eunice. Por isso, isso pode nos confundir. Por que a Eunice usa a voz passiva e o estado da voz? Por que ela não usa a voz ativa, por exemplo? Alguém faz alguma ideia? A língua russa usa mais em sua linguagem a voz ativa ou a voz passiva? Eu creio que ambos, ambas, isso seria interessante, pois concordo com o que o Vitaly disse anteriormente sobre a cultura russa estar no meio das duas. Eu acho que o que a Eunice quis dizer é que ela não havia quebrado o prato de propósito. Ela quis enfatizar que isso havia acontecido por acidente. É uma grande diferença. Não é como se ela houvesse feito isso intencionalmente, isso simplesmente aconteceu. Você está certo, existe uma grande diferença. você está absolutamente correto. Em Zulu, o uso da voz ativa sugere que exista uma intenção. Ela implica que você queria fazer isso. Por isso, quando eu perguntei para a Eunice, você quebrou o prato? O que ela ouviu? A culpa é sua, pois você fez isso de propósito. Ela ouviu assim, é sua culpa? Você quebrou o prato de propósito? E é claro, isso era incorreto. Esse não era o caso. Então, ela usa a voz passiva, pois nessa situação, nesse contexto, isso implica que era um acidente, que não havia intenção por trás. Por isso, nesses casos, os africanos usam antropomorfismos, que é a atribuição de características humanas, da vida humana para objetos inanimados. Por isso, o prato morreu, ou seja, ele se quebrou. E isso é muito interessante. Eu percebi que, se a Eunice tivesse me dito que ela quebrou o prato, na mente dela, ela estaria me dizendo, eu fiz isso de propósito, o que seria errado. Então, ela estava tomando responsabilidades da forma dela. Na verdade, levou um ano para que eu percebesse por que a Eunice havia me dito dessa forma. Muitos dos meus colegas não sabiam disso. Talvez eles tenham simplesmente aceitado isso. Não sei. Às vezes, acontecia da Eunice voltar para casa, após já ter saído para pegar o ônibus, e dizer, o fundis, o ônibus foi embora sem mim. Eunice, eu dizia, você quer dizer que você perdeu o ônibus? Você se atrasou? Não, ela dizia, ele foi embora sem mim. E eu não podia entender por que ela negava com tanta veemência. Não, não. Era porque eu estava acusando ela de perder o ônibus intencionalmente, para que eu a levasse de carro para casa ou algo do tipo. Como vocês veem, eu estou fazendo todos esses julgamentos maus sobre a Eunice, mas eu não estou entendendo. Quando eu entendo o que a voz ativa significa em Zulu, eu digo, sim, é claro. Agora sim, finalmente eu posso entender de forma correta e não julgar negativamente e tirar conclusões negativas sobre as pessoas. Essa é uma questão muito importante aqui. Entender o porquê, o como, e o que está acontecendo aqui, para que nós não tiremos conclusões errôneas sobre as pessoas e não as julguemos de forma negativa. Agora eu quero falar sobre a realidade por alguns minutos. Isso é de bastante importância para nós. Uma das maiores diferenças entre as culturas do mundo e a cultura ocidental é como nós definimos realidade, o que é real, o que é verdadeiro, o que é fato, o que é exato. Na cultura ocidental, nós costumamos enfatizar o que é visível, o empírico, o que podemos ver, o que podemos tocar, o que podemos contar, o que pode ser medido. Enfim, o mundo tangível é uma parte muito importante. nas culturas de outros países do mundo, a ênfase está mais no invisível, o mundo espiritual, as minhas experiências que eu estou tendo tanto no mundo espiritual quanto com pessoas relacionadas a mim. É como se houvessem três camadas de realidade. Para muitos de nós, a realidade está aqui no mundo empírico, pelo menos para nós ocidentais. Ou seja, isso é real, isso é real, eu posso te tocar, por isso você é real, isso eu posso contar. Então, a realidade é um produto de nossas sensações, o que podemos ver, tocar, sentir ou medir. E há também uma outra realidade. Se você é uma pessoa religiosa, essa realidade é o céu. Então, para o ocidental, ele vive aqui e ele vive para o futuro, para o céu. Essas são duas realidades. Mas, fora do ocidente, há uma outra realidade que é mais importante do que essas duas. Então, Paul Hebert, um antropólogo, amigo pessoal e uma pessoa maravilhosa, e que morou na Índia com sua esposa durante muitos anos e morreu uns seis ou sete anos atrás, uma perda tremenda para o nosso seminário. Paul Hebert fala sobre o meio excluído, porque ninguém no ocidente fala sobre isso ou escreve sobre isso. Nós quase nem sequer pensamos muito sobre isso, o meio excluído, que é o mundo espiritual, que é o mundo de bons espíritos, que do ponto de vista cristão podemos chamar de anjos, por exemplo, e o Espírito Santo, mas há também maus espíritos. E há também uma outra categoria que eu não sei dizer o quanto ela está separada, isso depende um pouco da cultura, o que chamam de espíritos ancestrais. Esse mundo espiritual é muito ativo, de acordo com a maioria das culturas mundiais. Deixem-me trazer uma série de ilustrações, pois eu creio que essa é a melhor forma de explicar e descrever com algum detalhe. Por exemplo, a arquitetura é determinada por esse mundo do meio, por esse meio excluído. No Japão e em muitos restaurantes asiáticos, vocês já perceberam que você não pode entrar diretamente no estabelecimento? Você chega até a porta e então você tem que fazer uma curva para a direita ou para a esquerda. O motivo para isso sendo que à noite, os espíritos maus saem e eles seguem as pessoas para o restaurante procurando abrigo da chuva ou do frio. Esses espíritos maus seguem as pessoas até o restaurante nas horas noturnas de escuridão. E à medida que as pessoas vão entrando, os espíritos podem entrar também e ocupar esse espaço, causando então problemas para o dono ou para as pessoas que estão comendo, o que não é bom para os negócios. Mas se você põe uma barreira e essa barreira pode ser até mesmo um biombo de papel ou uma rede ou uma pintura ou uma parede, os espíritos maus não conseguem virar para a esquerda ou para a direita. Por isso, eles entram direto, batem a cabeça nessa barreira e têm que sair. de forma que até mesmo a arquitetura é determinada pela nossa visão do mundo espiritual. Também quando você varre a sua casa, quando essa é uma tarefa que você tem que realizar, na Índia, as pessoas não varrem suas casas após o pôr do sol. Isso porque quando você segura a porta aberta para varrer a sujeira para fora de casa, os espíritos maus podem entrar se aproveitando de você ter deixado a porta aberta ao varrer. Por isso, as pessoas varrem suas casas de manhã ou durante o dia, mas não quando já está escuro. Ou seja, até mesmo coisas pequenas e insignificantes como varrer a sua casa são ditadas por esse mundo do meio. Seu entendimento do mundo espiritual, especialmente dos maus espíritos e dos espíritos ancestrais, que podem ser bons se você tratar eles bem ou maus se você tratar eles mal. Na China, a cerimônia do seu enterro é determinada pelo mundo espiritual. Os chineses acreditam que os espíritos habitam nos lugares altos, lugares como montes, colinas e montanhas. Os espíritos maus habitam lá em cima, de forma que quando você enterra seu amigo, parente ou conhecido, ele é enterrado na metade do caminho até o topo. então, sobre a cova é erigida uma lápide. O tamanho não importa, o que importa é que ele esteja lá. Já abaixo, se isso é possível, deve haver água. e quando termina a cerimônia e todos vão embora, os espíritos maus começam a descer da colina correndo para habitar esse corpo. mas, como eles estão correndo em alta velocidade, eles tropeçam nessa lápide e rolam até o pé da colina onde há água e se afogam. Dessa forma, eles impedem que o corpo seja perturbado pelos maus espíritos. Vemos aqui que até mesmo os rituais de enterro são determinados pela forma como entendemos esse mundo do meio. Na África do Sul, o mundo espiritual é extremamente real. E esses deuses maus, se vocês alguma vez já viram um templo hinduísta, eles costumam ser decorados com centenas de faces esculpidas no lado de fora, quase todas elas com uma aparência selvagem, com uma aparência enfurecida. E na religião hinduísta, a qual pertencia a maior parte dos meus estudantes, eles vieram desse contexto onde haviam centenas de deuses enfurecidos que eles deviam agradar. E nesses templos, existem sacerdotes hinduístas que te indicam a fúria de qual Deus você deve aplacar com suas ações, baseados no que você fez errado. E é claro, existe também um mundo espiritual para os cristãos, um mundo real, e não somente o Espírito Santo, mas também maus espíritos, que podem causar muitos danos e problemas, como no caso das pessoas endemoniadas, possuídas por demônios, que perdem o controle de si mesmas. E esse é um mundo real para nós. No Ocidente, nem tanto, mas na Ásia e na África, isso é uma realidade. Eu poderia contar outras histórias, mas eu creio que vocês entenderam a ideia. Enfim, a realidade é entendida de forma diferente, dependendo da parte do mundo em que você se encontra. mas e a Rússia? Considerando que ela foi fortemente influenciada por valores e tradições ocidentais, mas ao mesmo tempo sofreu uma grande influência da cultura oriental, como essa realidade é interpretada na sua cultura? Ambas as realidades estão presentes ou uma delas prevalece sobre a outra? Mantendo também em mente o longo tempo que vocês passaram sob a influência da era comunista, quando negavam não somente a existência de Deus, mas também do próprio mundo espiritual. Me digam como está a situação agora? Na minha opinião, me parece que as duas culturas estão presentes. Temos todos esses espíritos e histórias remanescentes do período de paganismo, como por exemplo os espíritos caseiros ou o Dama Voe, que são espíritos que moram na casa e que têm que ser agradados de alguma forma. Mas ao mesmo tempo, essa mesma pessoa afirma ser uma cristã e acreditar em Deus. Ela acredita em ambas as coisas ao ponto de que ela pode até mesmo chamar um padre para abençoar a casa e pendurar algumas cruzes e imagens para expulsar esses espíritos. Basicamente, é um cristianismo com certas ideias assimiladas do animismo. Toda essa ideia de que podemos lutar com seres espirituais usando objetos abençoados, ao mesmo tempo, você pode encontrar pessoas ateístas que foram ensinadas de que não existem espíritos ou coisas do tipo que tentam ser mais racionais e pragmáticas. É possível encontrar os dois. Uma grande igreja ortodoxa toda ornamentada onde você pode pegar um pouco de água benta e levar para casa e ao mesmo tempo universidades com estudantes de vários lugares do país que aprendem matemática, física e que não acreditam em nada. Em meu ponto de vista, é uma grande mistura. Então, ambas as visões vivem paralelamente na mesma sociedade e ambas são igualmente aceitáveis. Também, às vezes, temos pessoas que estudam na universidade mas que acreditam em espíritos e acontece até mesmo de na mente de uma mesma pessoa existirem duas visões conflitantes entre si mas, de certa forma, em harmonia. Eu não sei dizer como. Muito obrigado por compartilhar o seu ponto de vista. Alguém mais tem algum comentário ou gostaria de compartilhar sua opinião? Para concluir, então, na cultura ocidental temos como valores culturais ser aberto, ou seja, ser capaz de conversar livre e abertamente e a verdade. Ser aberto e ser honesto são valores fundamentais. Então, muito do que nós falamos aqui pode ser entendido como se abrir e existe uma honestidade que desejamos que esteja presente mas também uma aproximação com o confronto, ser aberto e direto. Nas outras culturas do mundo, o valor central é manter as relações, a harmonia do relacionamento, tal como a coesão e solidariedade do grupo. Essas são as duas peças fundamentais. Quase tudo no ocidente é determinado por essa noção de que nós somos abertos, que nós conversamos, somos verbais. Já em outras partes do mundo, que representam a maioria, existe uma preocupação geral com a harmonia dos relacionamentos. Nas Filipinas, isso é chamado de pekikisame, ou relação harmoniosa. Quando eu estive discursando no Japão, me disseram o equivalente japonês a essa palavra. Eu perguntei, qual é o valor principal aqui? E me disseram, harmonia entre pessoas. Para eles, isso é o principal. O mesmo vale para a China. A propósito, se eu não me engano, na língua cantonesa, também a voz passiva é usada com frequência. E é claro também a solidariedade, não destruir o grupo, mas manter o grupo intacto, que tenhamos a força em números e que estejamos juntos. É claro que existem muitos outros valores culturais. Esses são apenas alguns especiais que eu decidi abordar e que eu creio que sejam essenciais para as culturas ocidental e do resto do mundo. Mas se você ler sobre isso, verá que existem muito mais diferenças. E à medida que você vai se preparando para adentrar uma outra cultura, você vai aprendendo sobre como ela é. Talvez isso seja de ajuda no início. O ponto principal é que essas são diferenças culturais e não certos e errados da cultura. Por isso, nós temos que desenvolver essa categoria de diferença quando estamos saindo de uma cultura para entrar em outra. Quando adentramos na cultura do casamento, nós também devemos entender que muito do que está acontecendo é diferente e não errado. Se pusermos isso na categoria de errado, logo teremos um conflito. Quando entramos em um trabalho ou em uma amizade ou em uma situação nova, muito do que acontece é diferente e não certo ou errado. Nós temos que entender que existem coisas que são certas e coisas que são erradas, mas na maior parte das nossas vidas temos categorias de diferença. E se pusermos essa categoria para funcionar, as coisas ficarão mais suaves e simples para nós. E esse é o fim dessa sessão. E esse é o fim